Ainda sobre honrarias, amanhã, sexta-feira, será de homenagens aqui na Câmara. Serão duas sessões solenes. Pela manhã, às 9 horas, uma homenagem póstuma ao ex-governador José Targino Maranhão. A propositura é do vereador Milanês Neto. Também, na sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, haverá entrega do título de cidadão pessoense ao mestre e doutor em saúde coletiva Felipe Proenço de Oliveira, Damásio Franca é o propositor.